O corpo encontrado no aterro sanitário de Candiota já foi identificado. De acordo com a polícia civil, o homem encontrado morto no aterro sanitário de Candiota era morador de Rio Grande. Os familiares de Luiz Everton Quaresma Oliveira, de 40 anos, vieram até Bagé para fazer o reconhecimento do corpo no IML. Luiz Everton era funcionário do porto de Rio Grande e estava em tratamento em uma clínica para dependentes químicos quando desapareceu do local. Segundo a polícia, no dia 24 de julho há uma ocorrência na delegacia de Rio Grande, onde Oliveira denunciou dois homens por terem invadido a sua casa. O médico do IML ainda não sabe a causa da morte e a investigação ficará sob a responsabilidade da delegacia de Rio Grande. A Santa Casa de Bagé será contemplada no Orçamento Geral da União com uma emenda no valor de R$ 1 milhão. A liberação dos recursos será viabilizada após a análise técnica do Ministério da Saúde. O recurso será direcionado para a aquisição de seis camas hospitalares, três seladoras, um autoclave hospitalar horizontal, duas lavadoras ultrassônicas acima de 15 litros, dois carros para bisturi, sete monitores multiparâmetros, dois desfibriladores convencionais, dois aparelhos de raio-x móveis, um serra externo, dois bisturis elétricos, nove mesas auxiliares, seis ventiladores pulmonares, dois ventiladores pulmonares de transporte, dois elevadores para transposição de leitos, quatro carros de emergência, três marca-passos cardíacos externos, dois monitores multiparâmetros de transporte e uma central de monitoração para a UTI. A CPI da Barragem da Arvorezinha iniciou as investigações das desapropriações feitas pela Prefeitura. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os contratos e o andamento da Barragem da Arvorezinha teve nesta quinta-feira mais uma reunião que serviu para o encaminhamento de um ofício ao prefeito Luiz Eduardo Colombo sobre as desapropriações das áreas atingidas pela construção da barragem. A Comissão escutou cinco proprietários que tiveram seus terrenos desapropriados pelo município. Nós escutamos cinco proprietários e vamos permanecer na próxima quinta. Vamos escutar mais proprietários daquelas pessoas que foram desapropriadas. Nos acompanhou o auditor, o doutor Sérgio Caia, da Prefeitura, e mais o nosso procurador jurídico da casa. Porque é fundamental primeiro nós entendermos o processo inicial, que são as questões das desapropriações, até porque até então foram desapropriadas e pagas 50%. Nós não conseguimos entender e por isso estamos escutando os proprietários, porque teve valores diferenciados. Muita gente recebeu sete, outros receberam oito, outros nove, dez, onze, são valores diferentes para uma área geograficamente na mesma região. A partir da conversa com os ex-moradores da área, será feita uma análise pela relatoria da comissão para que as providências sejam tomadas. Em relação ao Ministério Público e Polícia Federal, os dois órgãos já estão a par da documentação, além da quebra dos sigilos telefônicos e bancário. Obviamente nós estamos fazendo esse trabalho porque nós temos a consciência do trabalho do Ministério Público na questão cível e da Polícia Federal na questão criminal. E vamos adiantando, vamos escutando algumas pessoas, porque nenhum dos dois órgãos escutou. Na realidade nós não precisamos estar analisando documentação, o sigilo telefônico, fiscal, bancário, porque tudo isso já foi feito pela própria Polícia Federal e pelo Ministério Público. Então nós vamos escutar primeiro os proprietários, depois vamos escutar engenheiros responsáveis, enfim, para a gente conseguir no final chegar a uma conclusão. O vereador garante que a CPI está trabalhando junto com a Polícia Federal e o Ministério Público com a responsabilidade de manter em sigilo a identidade dos moradores da área de construção da barragem que estão prestando depoimento durante as reuniões. Foi prorrogado o prazo do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental da Usina de Candiota. Levando em conta a garantia de abastecimento energético e a adequação ambiental das fases A e B da Usina de Candiota, o Termo de Ajustamento de Conduta da Eletrobras CGTE foi prorrogado até 31 de dezembro de 2017. A Eletrobras deve apresentar até o dia 31 de dezembro de 2014 o plano de descomissionamento das unidades geradoras da fase A, contendo todas as medidas e ações a serem implementadas para a desativação. Além disso, foi estendido o prazo para a instalação do sistema de abatimento de material particulado e enxofre na fase B até 31 de dezembro de 2016. O equipamento irá reduzir as emissões na atmosfera. Escola Justino Quintana enfrenta problemas no setor administrativo. É no próximo bloco.